Tops da Ruchadeira É Breno Panka, respeita meu nome Original sou eu, é Ela já vem jogando pra mim, vem rebolando, gritando meu nome Em quatro paredes de mulher pra homem, grita bem alto o meu sobrenome E no meu quarto ela joga chota, fica de quatro e pede que bota Tapa na bunda que eu sei que ela gosta Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem não vem Achar mais amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem não vem Achar mais amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão E nós transando na onda da Eva, tu chapa a dona jogando A ver esse teu rebolado que causa a inveja Ela já vem jogando pra mim, vem rebolando, gritando meu nome Em quatro paredes de mulher pra homem, grita bem alto o meu sobrenome E no meu quarto ela joga chota, fica de quatro e pede que bota Tapa na bunda que eu sei que ela gosta Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem não vem Achar mais amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vem não vem Achar mais amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão E nós transando na onda da Eva, tu chapa a dona jogando A ver esse teu rebolado que causa a inveja Achar mais amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão E nós transando na onda da Eva, tu chapa a dona jogando A ver esse teu rebolado que causa a inveja Achar mais amiguinha pros meus irmãos, vamos foder que eu tô cheio de tesão E nós transando na onda da Eva, tu chapa a dona jogando Não haverá, é preno placard Música